Fala rapaziada, começando aí mais um videozinho com vocês E hoje cara, hoje domingo quando eu tô gravando esse video, não sei quando vocês estão vendo isso É a quinta, sexta, sei lá E saiu o videozinho que eu perguntei a vocês se queria que eu trocasse a roupa né Aí você fala assim, sim, troca a roupa Aí você fala assim, ah, então tá bom, então vamos trocar Aí vocês estão vendo uma roupa que eu usei aí na thumb né Na thumb tá mostrando uma roupa Só que eu vou pegar duas roupas Vocês lembram que lá na casa dá pra salvar o visual? Então a gente pega o visual aqui, o visual mais ou menos Mais ou menos? Não né mano, vou pegar o visual pica, tá ligado? Muitos estão pedindo pra mim usar a terno, essas porra Vamos dar uma olhada aqui o que a gente pode tá fazendo A gente já tem salvo esse visual lá na casa Então vamos escolher um outro Vamos aqui olhar pro espelho Vou ficar de costa né, pro espelho Que a gente consegue ver as costas ali ó Cabelo não, camisa Camisa cara, acho que jaqueta né A jaqueta que a gente tem que Tem que trocar mano Deixa eu ver aqui, jaqueta Jaquetinha, pá Não Eu tô achando que jaqueta a gente tem que tirar Opa Isso aqui já é de mafioso né mano Acho que alguma gangue já usa aquele terno ali mano Tem esse Tem esse Calma aí, vamos dar uma olhada, calma Camiseta Camisetinha, pá Um branquinho ali de fundo Vamos ver aqui a perna Vou botar uma coisa diferente na perna Tá aqui, eu tô vendo as costas Sei lá, tá passando um pastor mano Não consigo enxergar mais a visão pra trás Pra poder ver melhor A perna Deixa ela do outro lado lá Que lá dá pra ver Sei lá, essa jaqueta aqui ficou feia pra caralho Essa já melhorou Hum, camiseta Deixa eu ver uma camiseta De fundo ali que possa combinar É, eu vou ter que dar aqueles cortezinhos marutos Que senão vai ficar meio cansativo Ficar olhando roupa-roupa aqui Quando eu achar uma boa É, mano Essa aqui ficou outro estilo, hein Jaquitinha branca É, tiozão Essa aqui ficou no maipa, hein Caralho O foda é isso, velho Eu não sei que tipo de roupa, tá ligado Vamos usar essa aqui Vamos ver o que que deu, mano Caralho, custou 110 conto a roupa Vamos dar uma olhada mais de longe Porque o zoom ali tá osso pra poder ver, mano Aí, ó Aí, tiozão Aí ficou comportado, hein, mano Aí sim Uma roupinha Uma roupinha mais ou menos Pá Isso aqui é mais pra Pra fazer, sei lá Ir pra algum lugar, tá ligado Algum Algum evento Alguma coisa importante A gente usa essa daqui, velho Nunca vi ninguém com uma roupa igual a essa aqui Tá tranquilo Vamos lá na casa agora Dá uma salvada, mano É difícil, cara Você escolher roupa, mano Roupa é aquele negócio de gosto, né, velho Vamos lá na casa Porque aí eu volto aqui E pego mais outra roupa, mano Então eu vou dar aquele cortezão Quando tiver lá na casa Eu volto, velho Caralho, passou um chutado aqui, velho Aí, chegamos aqui na casa Vamos deixar nosso camarim aqui encostado Vamos dar uma salvada nessa roupa Eu acho que isso é mais ou menos, hein, mano Não sei não, hein A gente vai ter que achar uma roupa top lá pra nós, velho Eu não faço ideia, tá ligado Que tipo de roupa a gente usa Não sei lá Mais ou menos, tá Mais ou menos tá bom, velho Vou dar uma salvada aqui Salvar Tonhão Tonhão 2 Pronto, ó Agora se eu quiser usar aquela roupa Volta ao caminho original Aí se eu quiser ir Ah, eu quero ir pra balada Pá Aí eu venho E usar essa daqui Tranquilo e calmo, mano Agora vamos usar aqui Tonhão 1 de novo Agora vamos lá na loja de novo E vamos escolher uma outra roupa, mano Vamos escolher uma outra roupa Só que essa roupa Vai ser um pouco diferente A gente já tem uma roupa formal Já tem essa aqui que é padrão Agora a gente vai usar uma roupa diferente, ó Agora vai ser tensa Agora eu quero usar uma roupa aqui O cara bata o olho Tá ligado? O cara bater o olho Ele vai conseguir me enxergar, mano Calma aí Deixa eu ver aqui Aqui, ó Tem uma loja de roupa aqui Aí, chegamos aqui na loja de roupa Deixa nosso carrinho aqui Pistola de combate 270 Olha o cara tá vendo Não, pistola ali por 20k, mano Mas eu não quero pistola mais não Eu quero um SMG Algo do tipo Tranquilo, hein Agora é o seguinte Vamos lá Chapéuzinho Vamos ver se tem algum chapéu aqui Vou botar um maloqueiro do caralho agora, hein Ó Capuzinho Jaqueta Eu vou botar aqui uma jaqueta Olha essa roupa, mano Parece um graveto, velho Que porra é essa, tio Tá parecendo gravetinho Vou ficar com essa porra aqui mesmo Eu vou meter um sapatinho ali Esse aqui mesmo, ó Sapatão gigante, calma aí Metei um chinelo, mano Isso aí, mano Metei um chinelinho Não peguei muito sol no pé ali Vocês estão vendo É que tava muito de tênis Aí tá branco Tá tranquilo, tiozão É, mano Essa aqui tá meio maloqueira, hein Deixa eu ver uma coisa aqui O que que tá faltando, mano? Mas é Essa jaqueta, né, mano? Essa jaqueta não tá Pronto Pronto Já fiz aí um outro, mano Agora sim, hein Esse aqui ficou top também, hein Ficou com aquela cara de mal Pá, esse aqui já é mais pra Meter uns assaltos, mano Caralho, essa roupinha Nada a ver, velho Olha isso Tô de chinelinho Se liga, mano Se eu chegar lá, né Com esse visual lá, hein No centro da cidade Será que alguém me reconhece, mano? Eles vão me reconhecer por causa do carro, mano Pode ser Vamos dar uma olhada Cadê? No centro da cidade Sempre tem gente lá, né Tem uma coisa baixando Tem uma parada baixando É, aquelas trabações que estavam no vídeo anterior Até que parou, mano É aquilo, né, velho PC velho é tenso, tiozão PC velho Uma hora tá bom Outra hora não tá Vamos dar uma chegada aqui Tem uns caras ali, tem uns caras ali É, tiozão É, mano, tranquilo Aí, mano Você que estão anunciando aí, velho Que é 20% aí pra lavar a parada Não, não é nóis não Ele deu um número lá, pô Pode crer, mas sei lá, hein Não, deu um número, pô Manda mensagem Sei lá, mano Acho que esse cara aí tá querendo Roubar os outros aí, tiozão É suspeita, é suspeita Deixa eu dar um papo aqui, mano Tem ninguém aí não com a quadrada aí não Pra vender, mano? A gente pode negociar ali, rapaz Qual é a quadrada que você tem aí pra vender, mano? De repente qual tu quer, cheguei aí Que roupinha idiota, velho É isso, velho Ah, meu Deus do céu Vocês tem que deixar dica de roupa aí nos comentários, deixa aí, velho Eu sou ruim pra caralho pra escolher roupa Escolhe, mano E tal, mano? Ô, mano, olha esse cara do link Ô, amigão ali Lugar de estacionar não, pô Não sei não, vou pensar E essa parada aí, quantas aí? Já vou tirar já, mas relaxa Pode crer, mano Mas a SMG você faz quanto, mano? É, denunciar, eu mato o prefeito Cheguei, mano, bota eu seguir, não ouvi nada E aí a gente te mata, rapaz Rala daqui Ih, tô molhando o pé aqui Falei, falei Fica um pouquinho só pra secar Tranquilo O que você quer mesmo? SMG, mano SMG tá quanto? Tem que ver se eu tenho SMG Eu sei que eu tenho micro-use lá Pode crer, a micro-use tá quanto? Tá 40, amigo 40, mano? Caralho, tá caras armas aí na cidade, mano Tá difícil de pegar Tive que fazer um corre fodido Pra pegar com o moleque aí Caralho, velho 40 pau, mano E ela vem contra as balas Rapaz, eu nem vi Acho que eu tenho 150 lá Se não me engano Que eu peguei 150? Acredito que sim Mas eu vou ver se eu consigo Uma SMG pra tu Não, até que a micro-use é boa, né? Pode dar bala dentro do carro mesmo Pode dar moto Então se tu tiver com o segundo Primeiro não dá, não Ah, o kit pilota não consegue meter bala, não? Não Vai quebra o noise Caralho, que porra aquela ali Que tá tudo destruído Aquelas motos ali, mano Então deixa a parada baixa aí Qualquer coisa eu entro em contato Pra vocês aí, mano Tô checando os preços aí, velho Beleza Tem o número ainda, né? Tem, tem seu número aqui, mano Ok, então Valeu Que noz O cara me reconheceu Falando que eu tenho o número aqui Cuidado aí Que tem dois malucos de Urdê Tentando assaltar todo mundo Sem ter polícia, entendeu? Ah, pode crer Pode crer Deixa eles com nós, aí Tranquilo Ei, deixa eu te perguntar também, mano Tomaram porrada Conhece ninguém não, velho Que tá fazendo aquela promoção de hoje, tá ligado? Tipo, pra lavar 20% Não conheço não Só conheço, só faz promoção aí pra quem Tá lá com a gente Então, mano Eu tô falando com você, caralho Já começou a processar lá com a gente? Sim, mano Eu comecei lá, velho Pode resolver isso aí Eu tô com 300k lá pra lavar, mano Aqueles 20%, velho Já era Vai lá enquanto concessionária, lá Demorou, demorou Eu tenho um negócio seguro Já que tem esses pingodes aí Dificultando a coisa Pode crer Mas aqui é o que, na concessionária Ou na agência, velho Caramba Concessionária Demorou Vai lá Tô indo lá Dá uma carona aí pra garagem Bora lá É, rapaziada Roupinha aqui Já botou medo nos caras também, mano Ró Retrata aqui, né O cara entrou no meu carro que eu nem vi Vai lá, tiozão Pra frente, Michelzinho Caramba, o carro com aquele Fusca ali Vai ter que dar 10 Fusca pra arrumar, velho Vai vender todo o Fusca e ainda não vai dar Valeu, vou te esperar aqui, mano Não, a parada tá aqui, tá aqui comigo Tranquilo Tá, já tá aí Como é seu nome mesmo, mano? Yuri E aí, como não, mano, cadê o telefone Meus contatos Yuri Aí, mandei aí pra você Beleza, aguenta aí rapidão Demorou, demorou Tranquilo aí, parceiro Tranquilo Eita porra O carro dele tá baixando Carrão, esse aí Catarra de Fusquinha Cuxou um áudio Aí, alguém de vocês quer lavar aí Você tá lavando por quanto, mano? Conheço você, hein, pretinho Não sei de nada, não, tiozão Mecânico Perto do posto lá Não tô lembrado não, hein, mano Lá em cima, lá Do Civic Ainda não tô lembrado não, mano Acho que O Civic, tava de Civic Tava com o Civic preto E você chamou o mecânico lá no posto Lá em cima Ah, tô lembrado não, mano Na real, velho Ô, amigo Dá licença pra gente aí, gente Precisa resolver uma coisinha Valeu, hein, mano A gente passa a parada, hein? Vai passar aí, meu jovem Vou passar aqui o dinheiro pro cara 306 mil, aí, mano Ô, louco O cara rebocou o Camaro ali, bonito Rapaz A cidade tá meio violenta hoje, hein? Tá sim, ó O pessoal tá de lua hoje Tô interessado Yeah, rapaz, tá de boa? Tranquilo, mecânico O que é esse Camarão aí, ó? Ah, é o meu lago ali Eu fui guincheiro Tá certo Camarão paradão à toa Aí, ó Aí sim Ficou de boa agora Ô, eu te conheço Sabe por essa voz Se eu sei de onde é que você é Ixi, velho Esses caras falando que me conhecem, mano Cê é louco, velho Só a... 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 Só a porno, mano Conhece de qual filme? Essa é do canal Adornego, é? Caralho, mecânico Tu fica vendo vídeo de negão porno, mano Ô, porra É, mano Meus vídeos é só... Se encontra um, o cara tá vendo meus vídeos, velho XH tá osso, aí, velho Ô, mecânico Esse camarão, hein, mano O dono O dono tá aí, mano O dono largou O bambiou, dançou Vai levar pra você o camarão? O velho Eu vou levar lá pra minha garagem Deixa guardado Ah, pode crer Tá certo, né Um roubo... Roubo honesto Roubo honesto, eu servo Agora a gente tá com 349 mil Rapaz, 349 mil Vou pegar até a... Minha Kawasaki aqui Vou botar meu capacete Nossa, de Kawasaki e de chinelo, mano Cara, acho que eu vou ali na praia, mano Tem que tomar um sol no meu pé, velho Só tô usando o tênis o dia todo Tô usando o tênis o dia todo pra ficar branco, velho Passar um óleozinho aí, pra ver se pega um bronce mais rápido Pode crer, tem que comprar, mano Comprar um óleozinho, tá de boa, velho Passar na mão também, ó Essa mão branca aí Fê Tem que botar aquela doença, sei lá, vitiligo, rapaz Tem que ir no médico, mano Tem que ir no médico ver essa parada, velho Tem que ter cuidado aí pra ver se não é isso aí mesmo Vitiligo, cara Pode crer Tá certo aí Vou dar uma passada ali Quer dizer Acho que eu vou lá na... O chefe de educação, pô Soltei o grau mesmo nesses coxinhas, safado Tá certo Tem que ter cuidado aí que a polícia tá na área, hein, mano Tá, pô Obrigado, deixa eu ali fazer um... O cara contou 12 aí pra mim, o cara tá louco Me tratando como bandido Deixa eu botar essas botas aqui, vai ficar bem tranquilo, velho Então é isso aí, rapaziada O vídeo tem muito corte Eu usei essa roupa aqui, mas no próximo vídeo eu vou usar a minha roupa padrão Porque eu não sei se vocês gostaram da roupa ou não, tá ligado? Então, deixa nos comentários se vocês gostaram da roupa ou não E também deixa opções de roupa, cara Tipo, blusa de que cor, jaqueta de que cor, calça de que cor, tênis, chinelo Essas paradas, tá ligado? Óculos, brinco Deixa nos comentários aí, velho Porque eu sou ruim demais pra escolher roupa, mas... Na real, tio Então deixa aí nos comentários, eu vou lá na casa Dar uma salvada dessa roupa que eu não fiz ainda Se vocês gostarem, a gente continua usando essas roupas que eu botei, velho Se não, a gente tenta outras, tá? Pô, eles estão em patrulha Então, vamo bora lá na casa Aí eu continuo o próximo vídeo aí, beleza? Então, deixa aquele like, valeu, falou full E aí